E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitaronline.net Eu vou explicar de uma forma bem simples e bem direta o que é a tríade aberta Na verdade, isso daqui é originado de um vídeo que eu fiz para um aluno meu Que, obviamente, o vídeo que eu fiz para ele é muito mais detalhado e bem mais longo do que esse Então se tu quiser ter dicas, dicas não, na verdade, um acompanhamento como esse É só se inscrever no curso de guitaronline.net, o link está aqui na descrição, tá legal? E aí eu vou te dar essa consultoria praticamente diária, beleza? Então é o seguinte, tríade aberta, a gente tem a tríade que a gente conhece Então sol se ré, tríade de sol maior, né? O que acontece? A gente vai pegar e eu vou resumir aqui em uma ideia sobre tríade aberta, tá? Dá para fazer muito mais coisa ainda Mas eu vou pegar a terça nota e vou jogar uma oitava acima Tá legal? Uma oitava acima Então eu vou pegar a escala de sol, que é sol, aí eu tenho lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol, aí volta lá Olha o si aqui de novo, né? Então vou colocar ele grandão aqui Então tá aqui a oitava do si, olha só que bacana Oitava do si, que continua sendo a terça maior do sol Então no caso, olha só que bacana, eu vou pegar aqui na sexta corda, vou jogar esse sol aqui, ó Então aqui eu tenho o sol aqui, tá? Na terceira casa da sexta corda Eu vou pegar o ré, que tá aqui próximo também, ó O ré aqui na quinta casa da quinta corda Então tem o sol e o ré, a tônica e a quinta Só que esse si que estaria bem aqui Vou colocar aqui ele empontilhado Esse si eu vou jogar uma oitava acima, ó Esse si aqui, ó, eu vou jogá-lo pra cá Então, ó, olha só que bacana Tá aqui um desenho pra tria de aberta maior Então isso aqui, ó, olha só que bacana que fica, ó Então eu fiz, ao invés de fazer isso aqui, ó Tria de fechada Olha só que bacana, né? Que é tria de fechada Sol, si e o ré solto Vou fazer sol, ré e si Joguei o si daqui pra cá Já alterou o som E da mesma forma eu posso fazer começando em outras tônicas de outras cordas Então a tônica, por exemplo, o sol Aqui, ó, sol, si e ré Vou fazer sol, si e ré Vou fazer o mesmo esqueminha Vou manter o sol, o ré aqui Esse si que tá aqui eu vou jogar pra cá, ó Olha só Já é diferente o som disso daqui, ó Olha só É outro som Ou então aqui, ó, sol, si e ré Esse si eu vou jogar aqui, ó Mesmo som daqui, né? Só que aqui é um pouco mais magro Porque eu tô tocando com cordas mais finas, né? Então se eu faço aqui, por exemplo Pronto, matei a tríade aberta de forma simples Tá? No caso isso aqui é uma tríade maior Tem como... a gente tem que trabalhar aí A tríade menor, aumentada, diminuta, tá? Mas o pensamento principal seria esse daqui Espero que tenham gostado E se quiserem aulas mais profundas sobre isso Entra no curso de guitarronline.net As matrículas estão abertas As inscrições, na verdade, estão abertas Sempre vão estar abertas, tá? Com suporte meu pra tirar as dúvidas dos alunos E criando conteúdos muito mais profundos do que esse aqui Pros alunos É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí